Essa especialidade ou essa conduta é através da ortodontia, a especialidade que cuida dos aparelhos ou da correção da mala oclusão. Isso é um estudo grande, precisa fazer vários estudos para chegar no movimento. Porém, logo que a mãe percebe que a dentição permanente da criança já está vindo com um certo grau de inclinação ou uma dificuldade, isso é nítido. Já se pode procurar uma correção prévia. E o dentista vai orientar qual é o tipo de indicação do tratamento específico, em relação a se é um aparelho móvel, se é um aparelho fixo, qual é a conduta em relação ao tempo também. Então, com certeza, é a consulta clínica específica do dentista, entre a especialidade de ortodontia ou de pediatria, que vai indicar esse tratamento. Legenda Adriana Zanotto